Nossa, mano, que jogo feio. Mano, fala, o jogo parece... Mano, o jogo parece um jogo de Playstation 2, vai tomar no cu. Porra, mas é um jogo do ano passado, não era pra ser tão feio assim. É pra um PS4, né, que eles falam que é muito feio. Né? Vai, Alexandre. Aqui ele passa, Alexandre, que só você sabe. Bom demais. Foda que atrás só tem bot, né? Vai, Alexandre, vai, Alexandre, tô passando. Vai, Alexandre. Nossa, que tolidíssimo. Top passes. Nossa, tomou um como ele. Vai, Alexandre. Ó o mundo, cara. Mano, a sombra da bola tá no meio do campo ainda ali, ó. Puta que pariu. Nossa, tomamos. A culpa é do Spider, que só ele tá no PS4. Porra! Meu menino do céu. Mano, olha esse goleiro, que isso? É o Gojo? É o Luffy? É o Luffy? É o Luffy? Gear 5? Bom demais. Fudeu! Olha o Cássio! Nossa, e essa câmera tremendo? É assim mesmo? Puta que pariu. É, não. É muito ruim. Lindíssimo esse jogo. Caralho, velho. Fudeu. Meu menino, é possível. Ah, o Cássio gol, Gui. Ah, velho. Não devia ter botado o Corinthians mesmo. Não é do gol. Ah, mas tinha que ser mulher também, né? Fala igual o Alexandre. Fala igual o Alexandre também. Vai, Gui, que... Ai, tô pedindo... Top cruzamentos. Fudeu. Tomamos mais um. Tomamos não, tomamos não. Em cima, Alexandre. Boa, boa, boa. Não, não era eu não. Eu tô lá em cima. Eu tô lá em cima. Puta que pariu, vira aberto. Ó o Pedro. Ó o Pedro. Ó. Aê, caralho. Bom demais. Fudeu. Defende, goleira. Que isso? Ah, tomamos no cu. Tomamos no cu. Dá minuca. Spider dormiu. Não, 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 não. Se goleira... Ô, substitui. Bota o homem aí, velho. Bota o homem aí, velho. Mano, na moral, velho. Porque eu sei, ele começa aí. O Spider dormiu. Ô, caralho. Ô, caralho. Tá dormindo aí, Spider? Você deve ser até aqui. Ô, mais um. Parou pra comentar no chat. Entra na porra da cal aí, Spider, caralho. Não, vai tomar mais um. Ah, vai, goleira. Vai, goleira. Pior que foi. Nossa, vou cair a mão da porra, velho. Laguei teu cu. Você lagou, você parou pra comentar no chat. Não, tomamos três gols. Por que eu puder, Spider? Perfeito. Vai, nada. Spider quitou? Quitou. Quitou. A velha é esperar acabar a porra da partida. Vai, Guink. Vai, Guink. Quem? Não tá pedindo. Nossa. Tá bom. Eu tava entendendo. Bora. É agora. Vai, Alexandre. Vai, Alexandre. Vai, Alexandre. Vai, Alexandre, cruza. Cruza. Não, pra trás. Nossa. Mundo é massa. Ou os botes não passam. Cruzamento. E aqui? Cruza. Pera, 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 pera. Nossa, mãe. Carmo. Bom demais, bom demais. Aê, Jovem, Jovem. Aê. Não acredito que eu estarei jogando um jogo de futebol na minha vida. Nem eu. Deu com rin da miséria. Tô virando muito macho. Tô virando muito macho. Não tá legal, não. Pô, esse negócio tá de brincadeira. Sai da frente, filha da puta. Botei na porra do rádio do GCL. No balanço da canoa. No balanço do Jequibau. Calma aí, Alexandre. Calma aí, Alexandre. Deu certo? Que golaço. Gol mais podre que o cara fez na vida. Que golaço. Ai, o Alexandre, mano. O Alexandre assiste futebol com o olho fechado mesmo. Que golaço. Ó, cadê? Tem crossplay. É especial, pelo menos. Vai, Alexandre. Vai, Alexandre. Passa aqui pra baixo. Meu, não é ruim demais, Alexandre. Puta que pariu. Tá querendo a fominha do caralho. Vai, Alexandre. Tô lento. Vai, vai. Nossa. Vai ter muita gente. Vai, Alexandre. Vai, Alexandre. Ruim demais. É corintiano mesmo. Meu boneco morreu. Ô, machucou. Não. Ah, machucou. Meu boneco tá morrendo. Meu Deus do céu, velho. Alguém tá machucado. Meu Deus do céu, velho. Ah, não. Ele tá vivo. Tô vivo, tô vivo. Tô bem, tô bem, tô bem. Ah. O tempo tá acabando e a partida segue. Aguenta, tranco. Aguenta, tranco. Ô. Vai, Alexandre. Cruza. Vai, Alexandre. Vai, Alexandre. Ô. O boneco é lento, velho. O boneco é lento. É seus dedos que é torto. Vai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Vai, giga. Vai, giga. Meu boneco tá quebrado. Mas é a versão de PS3 aqui que não é lenta. Vai, vai, vai. Tomamos no cu. Tomamos no cu. Tomamos no cu. Dois. Vai, time Lazareto. Aê, caralho. O Xerox. Ô, Xerox. O Xerox tá com dois ali também, foda. Bora, bora, bora. Ainda dá. Irmão mix. Que haces julgando FC24, esperando um boludito mandarem piques para mim. Olha o boneco. Monego, monego. Tira, tira. Olha a merda. Dá a minuca. Tira, tira. Olha a merda. Menaceu, velho. Menaceu. Embaixo aqui, embaixo aqui. Aí volte, filho da puta. Você pode apertar aqui, para fazer passe com você. Qual? Nossa. Calma, Alexandre. Ai. Tipo, A, quando tiver com... Aí é da passe com você, entendeu? Entendi. Nossa, mas que é isso? Porra. Que passe foi esse? Puneu. Aqui, JP. Aqui, JP. Funcionalidade do personagem. Salvamento na vida. Ô. Ô, ia, ô, ia. Cássia. Fica salvo. Bom demais. Vai ser o primeiro... Ô. Seu primeiro jogo que eu vou testar. Acordou para a vida. O Persona 3 tem nuvem ou não? É só... O quê? Aqui, ó. Salvamento na nuvem da... Não, não. Eu quero saber se o jogo tem no cloud. Tira da minuca. Ah, tem. Tem, 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 tem. Todo jogo do Game Pass, até onde eu saiba, tem cloud. Tira aqui. Passa aqui, tira aqui. Meiuca, meiuca. Cruzou é gol. Cruzou é gol, Alexandre. Ah. Ó. Voltei para não ficar impedido. Ô, ô. Vai, Alexandre, vai. Vai. Meu Deus do céu, velho. Ó a camisa, Hermann. Vai tomar no clube. É, é Corinthians mesmo. Só para golfeio. Vai tomar no clube. Quase saiu o cabão, hein? Aquele... Ô, Gui, tá ligado aquele jogo das estrelas lá, que chama os famosos para jogar? É igualzinho esse aí. É, só os pernitos. É o Yuri Albenosa. Yuri Albenosa. Pelo amor de Deus, gente. Não é malar, cara. Não é possível que você goste desse cara. Pelé? 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 Se não tomar um empate agora. Não pode nem fazer... É, não pode nem combinar o direito aqui. Perna mesmo, perna mesmo. Ah. Toma! Suave? Nada aconteceu? Ah, vai tomar no... Não, 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 não. Não. Foi eu ou foi o Yuri? Foi eu, foi eu. Você é igual eu? Eu queria um bonequinho igual o Alexandre. Fudeu. Nossa, não. Cássia! É Cássia. Meu Deus. Nossa. É agora, é agora. Contra-striker. Contra-striker. Impedido. Puta que pariu. Ah, velho. Ah, tava na cara, porra. Impedido também aí, caralho. Carma lá. Vai, bote, filho da puta. Tá porra. Tá porra, que isso? Que isso, velho? Que isso, velho? Nossa. Não. Quem tá apertando botar errado? Eu gosto de fazer sozinho, não, velho. Pelo amor de Deus. Eu falei, velho. Se for pra pedir pass, aperta o A, velho. É uma merda. Qual que é o A? O A é X? É o... É. Se for pra pedir cruzamento, é o B. Tá. O B é o... Não, B é o bolinha. Tomou-me no cu. Tomou-me no cu. Ai. Nossa senhora. Olha, olha. Olha, olha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, olha. Dá o passe, filho. Olha, essa força ali é rápido, velho. Deve terminar a tarefa aqui, velho. Binuca, binuca. Ai. Minu no céu. Ah, velho. Nossa, sobrou, sobrou. Tá vazio, tá. Auxi. Ah, morro. Ganhou um troféu. Que pariu. Achei que, sei lá, pênalti. Olha. Agora é... É, homem. Agora é... Não. Mulher ainda. A Kassia. Kassia. É, sempre a Kassia. Tomou-me no cu. Tomou-me agora. Ah, é a Kassia mesmo. É Kassia mesmo. Nem levou a... Ô, meu Deus do céu. Meto mesmo. Ô. Cadê o time, Beto? Pô, isso não dá uma passe? Foi correr o meio de quatro caras. Ah. Bom demais. Com o que? Não, beleza. Ah, já é Kassia. O cara... O indicador. Meu Deus do céu. Corta, corta. Mano, meu Deus do céu. Nosso bot é burro. Para frente. Para frente, Alexandre. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Tomamos no cu de novo. Mais um. No meio, no meio, no meio, no meio, no meio. O que? O que? O que? O que? Pede substitu... Ha, ha, ha. O time está com o seu ataque. Baixa aqui. Bape em profundidade. Fita! Ha, ha, ha. Super. Aí, ó. Aprende a fazer gol, Alexandre. Ha, ha, ha. Ha, ha. Olha, apareceu o Alexandre mesmo. Café, café. Aí, cara. Tá velho, toma de puta, hein? Faz a palma, o Caribe. Menino do céu, cara. Ah, não. Ah, é. Tomou mais um, não adiantou nada. Olha lá. Dá bicuna essa porra, mano. Os caras não sabem dar passe, dá bicuna. Que bom demais. Primeiro tempo. Só falta o Pedro, mas o caras não vão... Não, a bola não chega pra mim? Pedro. Pedro atacante, não fez nenhum até agora. E o Alexandre fez dois. Dois feios, mas né? Os caras não dão passe pra mim? Botou o David meio-campo. Ah, bora. Botou o David dando cabeçada. Não, nossa. Cabeceando pro gol. É, vitória, é. Agora é que tomou mesmo. Ah, merda. Tomou mais um, 4x1. Manda pra trás, pode ser bom. Ah, mano. Aí, Corinthians. É, a Flamengo. Tá bem, ganhei ele, caralho. Tem que... É, Bali. G... Meu Deus do céu, cara. Mano, quem que tá pedindo um passe errado não é errado aí, velho? Tomamos no cu. Goleiro fora do gol! Que pariu! Ah, não, o Gui. Ah, Leandro é a mano. Nossa! Meu Deus do céu, cara. Ô, Gui. Eu tô me sentindo Corinthians mesmo, cara. É essa sensação. Ah, não, não, não. É, é isso aí mesmo. O que que é polenguinho? Polenguinho é um queijinho. É um queijo. Ah, eu não vou chegar, não. Cruzei. Urra. Top binucas. Ah, a goleira não vai, velho. A goleira dorme, velho. Porra, toda hora. Mano, qual que é a necessidade disso, velho? Vai alguém ali, porra. Ah, até a gente tomar o ano no cu. Nossa. Porra, me sinto Corinthians aqui, velho. Ô, Pedro, vai tomar o ano no cu, velho. Vai dormir. Olha isso, velho. Sai do meio campo, velho. Olha isso, mano. Não chega um passe pra mim, velho. Ficou olhando a frente à toa. Vai de goleira, senhor. Da próxima. Puta que parada. Tomamos mais um. Tá, mais um. Bora, desgraça. Mano. Não chegou um passe, velho. Como tá The Best Team of EFC 24? Tomar bosta. Só derrota. Uma vitória só até agora. Briga. Alexandre brigando com o Xerox. Uma vitória também. Spider aqui, todo o time. Não. Não, a única vitória que eu ganhei foi o resto, pelo amor de Deus. Dois gols do Herman, um gol meu. Quem mais que é gol? Acabou. Só três. Puta que pariu. Pô, Alexandre. É pra cruzar, não pra chutar, caralho. Não tem essa mais passe, velho. Só uma pedra. Eu te faço, senhor. Ô. O que é isso, velho? Ah, obrigado. Faltíssima. Ah, beleza. Bom demais. Então vamos, Mônica. O que eu tô fazendo lá atrás, velho? Corinthians. Tô correndo. Não, não, não. Cruza. Sai o cruzamento. Boa demais. Vai na ligote. Aí o anãozinho ali. Nossa, mas tem meio eu, Alexandre. Chuta. Chuta. Ah, impedido. Vai tomar, Nucu. Ô, louco. O cara me chutou. Quem caiu, Nucu? É, então eu e o cara ali. Nossa. Top bicicletas, dois mil e trinta. Alexandre, passa aqui embaixo. Ah, velho. Eu passei só agora, até. O que ele tava, é, é, fingindo. Tava não, tava não. Tava olhando, pô. Dibra e cruza. Boa. Caralho, bom demais. Que jogada minha. Essa é a minha jogada. Alexandre apertou um botão. Que jogada minha. Relaxa, relaxa. Oxi, bom demais, olha ali. Ô, caralho. Nossa. Só fazer. Ô, chutou. Caralho. Olha só, porra, cara. Na moral. Nossa. Começou a... Aê, teamwork é assim, caralho. É, cara. Meu ralo ali. Comecei todo cagado. Ô, Xerox. Vai fazer gol não, caralho? Esse caiu cheio, seixo aí, falando merda, toda hora. Vira lá, Alexandre. Nossa, que isso? Que isso? Eu, eu, eu caí com a bola. Escorregou. Nossa. Top cruzamentos 2025. Tem que confundir o botão de chutar com o cruzar, velho. Porque não é possível. Ô. Nossa, vai me ar. Essa pizza tá com uma cara boa. Vai tomar por... Nua. Vou ter que abrir o trabalho de novo. Fudeu. Fudeu. Fudeu 32. Nossa. Aí tá fureu. Olha. Cássia. Cássia Ramas. Ai, vai chutar de fora. Vai chutar de longe. Tira desse arrombado aí, filho da puta. Nossa. A nossa. A Cássia tá salvando essa porra, hein. Nossa, o cara caiu. Aqui, Xerox. Boa. Não tem ninguém no meio. O que é em cima? Eu tô lento. Eu tô lento. Eu tô lento. Nossa, impedido, impedido, impedido. Impedido. Não? Ah, tava. Ah, eu vi que tava. Vai tomar no cu. Nossa. Ó, top passes. Ah, não passou. Ah, que bom que me... É... É... Expulsou. Expulsou? Expulsou quem? É, aqui do... Esse squad. Eu. Mas você tá caindo. Oxi. Eu... Eu... Eu caí. Você caiu então, porque, né? A gente tá jogando, ninguém te expulsou, não. Aê, caralho. Tinha que ser atlético mineiro, lixo. Aqui embaixo, aqui embaixo, Alexandre. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Ai, calma, eu tô impedindo que arma a volta. Ô, o cara preveu. Filho da puta. Vou voltar a tentar matar o Joker, porque essa é a única coisa que eu tenho que fazer. Não, 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 não. Bota pra baixar, hein, enquanto você mata o Joker. Ô, tomando. Nada, tem Cássia. Aqui tem Cássia. Ô, nós temos cinco, eu não tenho. Tem diferença na gameplay. Uns... Uns... Uns cinco tipos de corrida diferentes que não tem na antiga geração. Ah... É, e o gráfico também. Principalmente o gráfico. Esse aqui tá um rolo. Eu achei que era só o gráfico, então tem gameplay diferente. Entendi. É, tem chupê... Chupê chupê no bagulho lá. Por isso que esse aqui tá parecendo um jogo de PS2. Entendi agora. Passa, passa! Ô, não... Pedro Fominha. É, bora todo mundo baixar, então. Já que o Davi baixou a nova geração, você excluiu, Davi? Não, né? Dormiu. Davi? Baixou? Você já excluiu, já? Já, mano. Porra! Pô, é melhor seis pessoas na nova geração do que seis na velha. Embaixo aqui, Alexandre. Baixo aqui. Ô, caralho. Aqui, aqui, aqui. Embaixo aqui. Volta! Anoba, anoba. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Ô, arrombado! Ah, mano. Duas horas pro cara dar o passe. Vai tomar no cu. É, vamos lá. Baixa aí, baixa aí, baixa aí. É. Eu já... Eu já tenho. Você já tem? Eu não tenho. Eu tô lento, eu tô lento, eu tô lento. Tá lento? Aqui, aqui, aqui. Ah, sai. Mano, eu aperto bolinha duas horas antes e não passa. Você passa no B? Não, eu cruzo no B. Quer dizer, no bolinha. Não? Cruzamento não é no bolinha, não? Mano. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Ui! Passe no X ou no triângulo e cruzamento no bolinha. Não sei. Ninguém me ensinou. É, eu faço isso também. É, eu jogo o que eu sei desde antes. É, então. É, o X é o passe curto, o triângulo passe longo e bolinha é o cruzamento. O jogador de FIFA. Você chuta no bolinha. Cruzo no X e chuta no bolinha. o produto no B mas é o x é o quadrado não é mano como que você cruza no quadrado como que você cruza no quadrado Rio da cara é pois tá igual Alexandre o cara vai cruzar e dá bicuna para o gol tem pedidaço aqui ah não deixa eu baixar o bagulho aqui fazer o que eu tava baixando tá baixando tá baixando tô bem atacante de vocês é ruim também o louco nosso atacante é o Pedro vai deixar Pedro não faz gol nem porra nenhuma o Pedro já fez gol já o que que vai tomar no cu que isso é que o meu boneco tá na hora que eu vi dá mais tempo na verdade eu acho que esquerda é o xerox e o direito do Alexandre é isso mesmo água de chuca água de chuca ninguém vai em cima olha olha acerta a mano cara adianta nada top em ser viciado nessa porra e não saber jogar vai cruzar hoje ou não e é para hoje ou não filho da puta vai vai bucha bucha busca meu Deus do céu que isso o filho da puta bora 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 vai xerox bicuna na frente bicuna na frente vai bicuna na frente mas tem pedido tem pedido porra Pedro caralho voltasse um pouquinho não é o juiz esse é o goleiro tá aqui mesmo tá porra é oi pega a bola pega a bola pega a bola pega a não pediu de novo caiu o tombo meu Deus do céu puxa nesse goleiro bora a brocha errada não dá o top é é eu não vou falar agora porque o top ele é ele é gay né ele roda a bunda na e aí eu também eu também Rafa também aí é e preconceito a diferença de mim programa que eu sei zoar junto é mano não Alexandre é foda cara não sabe aceitar a brincadeira e aí cara top diferenças nossa a diferença já da puta que pariu é muito diferente tá porra tem ninguém no meio tem ninguém no meio tem ninguém no meio velho calma calma tô em tô em tô em tô em tô em tô aí fui para trás vinte e duas horas nossa quem tá fora do estádio do campo ali puta que pariu ah tinha que ser né nossa meu Deus do céu cruzou oh oh caralho bote da porra botíssimo roubei 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 nossa golaço menino do céu oh chuta ahhh tava impedido nem fudendo cara ali Alexandre bora 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 boa boa ahhh caralho ganhamos retranca didn't know oho ahhh O que é isso?